A cada ano que se passa, o racismo se torna um forte tema debatido em produções audiovisuais e em 2017 nós tivemos o filme Corra, que trabalhou esse assunto com maestria. Em 2021 tivemos a série Dan da Prime Video, que conseguiu aí trazer de uma maneira sobrenatural o debate sobre esse mesmo assunto, fazendo assim o público pensar, conversar, falar um pouco mais do que a gente precisa melhorar na nossa sociedade. E agora chegamos com o filme Excluídos da Netflix, e é um filme que vai abordar esse tema, só que assim, esse filme vai polarizar muito o público. Não é igual Corra, que é o Unânime, que todo mundo gosta, ou Dan, que é uma série que também a maioria das pessoas conseguem gostar. Aqui não, aqui é um filme um pouquinho mais complicado. Ele vai gerar muitos comentários negativos e muitos comentários positivos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre ele, sem spoilers no começo e da metade pro final, como já vi tô aqui no canal, falar com spoilers sobre aquele final e debater um pouco a minha perspectiva do filme. Então, antes de começar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal no botão vermelho também pra receber próximos vídeos de séries de filmes, e coloca sua opinião sobre o filme se você já assistiu, e se você ainda não assistiu, me conta se você pretende assistir lá nos comentários, que eu quero muito saber. No ano passado, a Netflix lançou o filme Passei Por Aqui, que é ali um suspense britânico, assim como esse novo filme que eu vou falar hoje, e ele é um suspense que dividiu muito a opinião do público. Tanto que eu já falei dele aqui, e os comentários, se vocês forem lá no meu vídeo, tá bem dividido, algumas pessoas gostaram, outras nem tanto, e é sobre isso. E enquanto eu assisti Excluídos, esse novo filme da Netflix, eu só pensava em Passei Por Aqui, porque é um filme que eu sei que vai gerar esse mesmo debate nos comentários, com pessoas gostando e pessoas detestando, já que esse é um filme bem fora do habitual, que vai te deixar incomodado, vai te deixar enfurecido, e vai te deixar com uma certa raiva em alguns momentos, e todo esse incômodo que o filme causa vai polarizar o público. Na trama, nós conhecemos a Neve, uma mulher que tinha uma vida desestabilizada, mas depois de alguns anos, ela se reestrutura, e vive de aparências no subúrbio da Inglaterra. Com a família perfeita, com o cabelo perfeito, com as roupas perfeitas, tudo na vida da Neve é perfeito. Porém, ela começa a notar que ela tá sendo perseguida ali por dois estranhos, e nós nos perguntamos quem são essas figuras sombrias que estão perseguindo ela, eles são reais, eles são delírios da cabeça dela. A gente, a princípio, não sabe, a gente fica questionando o que eles querem com ela, porque perseguem tanto ela, então esse é um dos grandes debates aí pro início do filme. E o suspense construído aqui durante esse longa, vai retratando um pouco da concepção de purgatório na vida real. Onde a ideia de ter uma vida idílica, acaba se tornando um veneno pra família suburbana, que conta ali com uma matriarca no Casa Neve, uma mulher que internaliza a sua própria raça, e quer de todas as formas apagar o seu passado, e fingir que esse passado nunca existiu. E mesmo que a Neve sinta raiva e fique enfurecida com as coisas que ela fez no passado, ainda assim, ela não quer abandonar essa vidinha suburbana que ela tem. Esse era o sonho dela, e ela não vai fazer o que os outros querem, só pra eles ficarem felizes, porque ela quer ficar feliz. E isso acaba se tornando bem assustador, já que nós vemos a Neve se dizendo uma mulher negra orgulhosa, mas lá no fundo, ela tá tentando de tudo pra se tornar uma branca dentro daquela comunidade que ela frequenta, e quanto mais ela tenta mudar quem ela é, mais o passado dela vem à tona. E Excluídos é um thriller tenso, mas ao mesmo tempo bem divisivo, que assim, tem uma hora e meia e nunca acaba se tornando realmente cansativo. Então o filme é aceitável, já que sua crítica social tá ali imposta pra o espectador absorver. Temos aqui um suspense sinuoso com algumas surpresas, e também temos aí um último ato regado de terror, que engole toda a trama central que o filme vinha construindo, e entrega consequências bem revoltantes. E o filme pode não ser um dos melhores desse gênero. E ele também não tem uma fotografia muito legal, e nenhuma trilha sonora que se destaca. Mas ainda assim, o elenco segura muito bem o que eles precisam, eu gostei bastante do elenco do filme, pra mim todos aí entregaram o necessário. O roteiro acaba gerando algumas reflexões, e o final vai deixar você muito irritado. Então vai preparando o seu psicológico, vai respirando fundo, porque olha, o final é complicado. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, eu sinto que vale a pena você dar uma chance pra esse filme. A não ser que você não goste de finais em aberto. Se não, se você não gostar, assim, pula fora, porque meu Deus, esse filme vai te deixar puto da vida. O final desse filme é tão aberto, que você vai passar muita raiva. Então, sei lá, eu gostei, mas sei lá, ui, é complicado falar sem spoiler. Eu quero conversar agora, nessa parte com spoiler, sobre o final, sobre o filme com spoilers. Então já fica avisado aí, que você pode tirar a sua conclusão sobre o filme se quiser, se não quiser também tá tudo bem, se quiser ouvir a parte com spoilers. Mas é isso, vai lá assistir na Netflix, se for, deixa o like aí, se não deixou, se inscreve no canal do Botão Vermelho e comenta se pretende assistir. E se já assistiu, fica comigo para falar mais um pouco mais sobre esse filme. Excluídos começa nos apresentando a Cherry, uma mulher ali que tem um relacionamento abusivo e luta por pagar o aluguel. E um certo dia, depois de um colapso, ela acaba decidindo fazer as malas, deixar essa tal vida pra trás e recomeçar em outro lugar. Então vários anos acabam se passando, e a Cherry muda o seu nome pra Neve e constrói uma vida de sucesso nos subúrbios ali, com seu marido Ian e seus dois filhos, o Sebastian e a Mary. Ela agora tá trabalhando como vice-diretora de uma escola particular, ela tem ali um bom relacionamento com seus vizinhos, e por isso ela até organiza uma festa beneficente, pra se mostrar a mulher prestativa da comunidade. Porém, aos poucos, durante os dias, a Neve começa a suspeitar que tá sendo perseguida por um jovem negro, que ela até vê na mesma escola onde ela trabalha, ele é o zelador, e também ela acha que tá sendo perseguida por uma outra jovem negra, e no final das contas, esses dois acabam aparecendo na tua festa de caridade que ela organizou, e se revelam os filhos dela. E aí todo mundo fica tipo, tá andando, filhos, como assim? Daí cortamos por um flashback, mostrando a perspectiva desses dois personagens, que estavam na cidade há cinco dias, só observando a vida da Neve na encolha, tanto que o Crown se tornou amigo do Sebastian, pra se aproximar mais da família, e a Johnny fez a mesma coisa, só que com a Mary. E depois do vexame na festa beneficente, a Neve acabou explicando pra família dela, que ela teve ali, que deixasse os filhos pra trás, quando ela abandonou o marido, deixou ali tudo pra trás, é, pra recomeçar a vida, né? Mas antes dessa tal explicação, ela também acaba meio que se livrando do Carl e da Johnny, e manda eles irem embora com 20 mil euros no bolso. Coisa que é assim, gente, me fez passar raiva, eu vou falar a verdade pra vocês. E nesse ponto eu tava puto com a maioria dos personagens desse filme, pra vocês terem ideia. O meu maior ranço ficou ali por conta da Neve do Carl e da Johnny. O mojento do Carl induziu ali o Sebastian a usar drogas, a bater no menino que ele não gostava. A Johnny também era uma menininha irritante, e a Neve, eu nem preciso comentar, né? Uma mãe negligente da porra, que em vez de tentar acolher os filhos, agora tava ali com uma boa vidinha. Uma mãe negligente ali, que não fez nada pelos filhos, que acabaram de reaparecer na vida dela. Em vez dela tentar acolher eles, agora que ela tava com uma boa vida, ela tentou simplesmente apagar eles da existência com dinheiro. Com dinheiro, se eles quiserem dinheiro, eles já teriam destorquido, minha filha. Mas não destorquiram você, porque eles não queriam dinheiro. Eles, sei lá, queriam um abraço, queriam uma mãe acolhedora, e você não foi isso. Enfim, a Neve é uma mulher prepotente, que se achava a branquela da região, né? Mas era uma negra, e ela não queria aceitar isso, então ela precisava manter as fachadas de preta, de pele clara, e jogar pra fora ali os negros de pele escura, que eram os filhos dela, porque ela não ia aceitar eles ali, então ela preferiu dar o dinheiro e falar, vai embora pra Londres de volta, vai, vai, vai. E depois disso, chegamos no último ato do filme, onde nós vemos o Carl e a Dione invadindo a casa da Neve no meio da noite, mandando ali, eles pedirem comida chinesa, já que era aniversário da Dione, e esses dois acabaram fazendo, e todos da família da Neve de reféns, e aqui pra mim foi a gota d'água, porque se eu já tava com raiva, a raiva só se intensificou. Eu só queria arrastar no asfalto a cara da Dione e do Carl, eu só queria isso, e é da Neve também, que eu não esqueço dela. Primeiro porque o Carl pegou 4 iPhones e super emergiu na água, tipo assim, mata a família toda, mas não mexe com os iPhones, mexeu com o produto da Apple, mexeu comigo, então assim, ai que caiva. Ainda bem que os celulares eram a prova d'água, mas ó, ai meu Deus, deu uma dor no coração. Segundo, esse personagem nojento, deixou a torneira ligada, só pra dar o showzinho dele, mas meu amor, você pode dar o showzinho que você quiser, mas pensa no meio ambiente, a gente tem que pensar nisso, tem gente querendo água, tem gente aí criança querendo água, e não tá conseguindo, porque o bonito ali tá usando, então assim, economiza, economiza que o mundo agradece. Ah não, mas eu quero fazer meu showzinho aqui na minha piscininha no chão, foda-se, foda-se, se eu estivesse lá eu te dava um soco já. Dava pra você ter cuidado do seu momen shoes aí, sem tá com a torneira ligada, se toca que você não é o centro do universo não, você não é o centro do universo. E terceiro, a família da Neve não tinha nada com os problemas deles, e com a mãe aí ser uma doida dissimulada e negligente, e eles que pagaram o pato? Não, 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 ah meu Deus, não, pra mim o cúmulo de toda essa lista, na verdade, foi destruir os iPhones, de resto, até ainda dava pra relevar, a água também foi ali complicado, mas, nossa, que raiva, e o Carl matando ali o pai com o peso, e tipo, uma cena totalmente aleatória, que ele quis matar o cara que não tinha nada a ver com nada, tipo, ai que saco. Enfim, depois de eu passar muita raiva com esse final, a gente acabou vendo a Neve indo na porta, pra dar uma gorjeta pro entregador de comida chinesa, e do nada a gente ouve o barulho da moto deles saindo, e a Dayone, o Sebastião, o Carl e a Mary ficaram na porta, esperando a mãe deles voltar, mas parece que ela fugiu aí dos seus problemas novamente. E eu digo que ela fugiu dos seus problemas, porque lá no começo do filme, ela olhou no espelho antes de fugir, e agora ela também olhou no espelho antes de fugir. Então, gente, tá conectado esses dois momentos. Esse final pra mim foi agostiante, vai deixar aí muitos espectadores frustrados, mas eu confesso que eu gostei dessa ambiguidade de ter que pensar, será que ela saiu aí, foi atrás da polícia pedir ajuda? Ou será que ela fugiu mesmo? Ou será que ela ainda tá do lado de fora, sei lá, tomando um ar, e vai voltar pra casa depois de tomar esse tawar, e quem foi embora foi só o motoqueiro ali, da comida chinesa? A gente também se questiona, será que o Carl e também a Dione vão matar o Sebastian Mary, já que eles não gostavam dos dois, porque eles tiveram a vidinha perfeita que eles nunca tiveram? São muitas perguntas que a gente pode debater sobre o que aconteceu nesse real final, né, porque a gente não tem um final aqui, mas o que você acha desse final? O que você acha desse final? Todos podem colocar nos comentários aí, a interpretação de vocês desse desfecho do filme. Porém, o grande ponto abordado em Excluídos foi mostrar a falsa ilusão da vida perfeita, onde o racismo acaba sendo internalizado dentro da protagonista, e as pessoas de cor às vezes têm que se desprender da sua própria cultura pra tentar e ser incluídas na comunidade ao seu redor. Então nós vemos aos poucos que a Neve se sentia desconfortável com sua própria pele, ela usava perucas lisas ali, né, pra não mostrar o seu cabelo real, mas ao mesmo tempo as perucas a incomodavam muito, porém ela preferia viver com esse incômodo do que mostrar o seu verdadeiro eu pras pessoas ao redor. O filme também traz uns traços de racismo enraizados nos personagens secundários que estão à volta, e tudo isso só funcionou muito bem pra mim porque os atores conseguem interpretar bem os seus personagens. Não é um dos melhores filmes do mundo, não é um filmaço, mas ainda assim é um filme que me agradou e que me fez aí sentir coisas. Eu acho que os filmes têm que fazer de gente sentir alguma coisa, desde raiva até injustiça, até sensações, enfim, vocês entenderam. Mas esse filme me fez sentir muitas coisas, quando acabou principalmente. Esse final inconclusivo é difícil de digerir, mas ainda assim eu acho que gera um debate legal que eu quero que vocês comentem lá embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do final. Podem ter odiado, podem ter gostado, tá tudo bem. Mas debatam lá nos comentários, clica no like se ainda não não clicou, se inscreve no canal pra próximos vídeos de estérios de filme, gente. Muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!